Música No Saber Direito desta semana você vai aprender sobre o Direito Internacional dos Refugiados. A advogada, mestre em direitos humanos e especialista em migrações e refúgio, Gabriela Ferraz, aborda a violação dos direitos dos refugiados, traz o tema para o cenário brasileiro e fala também sobre as mulheres que vivem essa realidade. Agora no Saber Direito. Bem-vindos à quarta aula do Saber Direito. Comigo, que sou a Gabriela Ferraz, estou aqui falando essa semana com vocês sobre o Direito Internacional dos Refugiados. Então a gente já viu desde segunda-feira essa matéria desde diferentes perspectivas. A gente pôde estudar a crise internacional dos refugiados que vem hoje em dia preocupando todos os países e mais especificamente os países da União Europeia que estão tentando encontrar alguma forma de acolher e receber essas pessoas, mas ainda não conseguiram chegar a uma política que seja uma política única, uma política clara, uma política de responsabilidade. A gente também estudou as condições do refúgio no Brasil, estudamos os diferentes atores envolvidos nesse processo administrativo, estudamos o procedimento, como ele é feito, toda essa cadeia, desde a recepção do solicitante de refúgio na Polícia Federal, passando pelas organizações da sociedade civil que acolhem os solicitantes de refúgio até a decisão final, que é uma decisão administrativa tomada pelo Ministério da Justiça e mais especificamente pelo Comitê Especial para Refugiados, que é o CUNARE, criado pela Lei Brasileira 9474 de 1997. Estudamos também todo esse arcabouço jurídico nacional e internacional que protege a condição de refugiado e concede direitos à pessoa refugiada nos seus países de acolhida. E por fim, na aula de ontem, a gente tirou um tempinho para estudar a condição da mulher, como é a situação da mulher refugiada e por que a mulher refugiada precisa e merece de uma proteção especial. Ela precisa de uma proteção que vá além daquela que já é colocada nos termos e convenções que a gente já tem, já dispõe nos dias de hoje. Então, a gente precisa começar a pensar nas novas políticas a partir de uma perspectiva de gênero, tão importante nesse tema quando a gente fala de refúgio e de refúgio e gênero. Então, hoje é a nossa quarta aula sobre o tema de Direito Internacional dos Refugiados e a gente vai se concentrar um pouquinho e estudar alguns casos concretos. Vamos fazer alguns estudos, alguns estudos de caso que nos levem a algumas reflexões, que nos façam pensar em alguns pontos específicos que são pontos importantes dentro dessa matéria que a gente vem abordando durante essa semana. Um primeiro caso que eu queria trazer para vocês é um caso específico, aproveitando a aula de ontem e ainda refletindo sobre a questão dos direitos das mulheres, ontem a gente falava sobre a questão da mutilação genital. E eu venho trazer para vocês um caso provocando aí a reflexão de quem está em casa e pedindo também que interajam através das redes sociais da TV Justiça para que a gente consiga ter um debate mais profundo nesses casos e saber as diferentes opiniões e fazer diferentes construções doutrinárias em cima desses casos concretos. Então, eu apresento para vocês o caso de uma mulher do Togo. O Togo é um país africano e essa mulher, ela veio para o Brasil com 17 anos pedindo refúgio. No momento que eu tive contato com essa mulher, ela me narrou uma situação onde ela chegou na idade, dentro do vilarejo onde ela morava, ela chegou, ela alcançou a idade onde as mulheres locais são obrigadas a fazer, a passar pelo ritual da extirpação do clitóris. Nesse momento, ela decidiu que ela não gostaria de fazer aquele ritual, não gostaria de participar daquilo e fugiu. Então, como ela não tinha outra escolha, como ela não tinha outra saída naquele momento, ela precisou fugir do país, saiu do Togo, conseguiu um visto, que a gente já viu que esse visto é conseguido na embaixada do seu país de origem, que é um visto de turismo, que você faz um processo para a obtenção desse visto e ela veio para o Brasil nessas condições, chegando aqui, ela solicitou refúgio e aí o processo começou. Na análise desse processo, obviamente, eu pensei que tínhamos um caso claro de pedido de refúgio, afinal de contas, como a gente estudou, a mutilação genital é uma grave violação aos direitos da mulher. Porém, essa mulher, ela coloca para mim de uma forma muito clara que ela veio ao Brasil porque ela tem a intenção de realizar a cirurgia de exerpação clitoriana. Nesse momento, precisei respirar fundo e perguntar, então, por que ela queria passar por aquela situação. E a partir desse momento, ela me narrou uma história de pertencimento, uma história de pertencimento social e ela vem falando que ela não pretende morar no Brasil. Ela veio para o Brasil porque ela sabe que aqui ela poderia, em tese, fazer essa cirurgia de uma forma correta, uma forma que na cabeça dela seria uma forma segura. Porque, de acordo com ela, as pessoas e as meninas da família dela que precisaram fazer essa extirpação antes dela, vieram, muitas delas vieram a falecer porque o instrumento utilizado nesse tipo de ritual era o mesmo instrumento utilizado para matar os animais do vilarejo. Então, muitas mulheres morreram não só de hemorragia, mas também com todo tipo de infecção que poderia vir dessa reutilização do instrumento. Então, sabendo dessa situação e querendo evitar a própria morte, ela veio para o Brasil, mas veio na intenção de fazer a cirurgia de uma forma segura e de uma forma que na cabeça dela representava uma cirurgia plástica. Eu perguntei para ela se ela tinha consciência das consequências dessa operação e, nesse momento, ela me narrou todas as consequências, de fato, físicas e psicológicas que podem vir a partir desse momento, a partir do momento que ela, de fato, retiraria o clitóris. Então, nesse momento, apesar de muito chocada com a situação, eu precisei explicar para ela que dificilmente ela conseguiria fazer isso no Brasil, porque o Brasil é signatário de muitas convenções internacionais, incluindo a CEDO, que é a Convenção Internacional das Nações Unidas para a Proteção das Mulheres e também a Convenção de Belém do Pará, que é a nossa convenção regional, além das declarações universais dos direitos humanos, da nossa própria Constituição Federal e da nossa legislação interna de proteção à mulher. Então, no serviço público de saúde, seria impossível realizar esse tipo de operação e acredito que, também, no serviço privado, não existiria um médico que se disponibilizaria a fazer esse tipo de intervenção. E, quando eu perguntei a ela exatamente o que ela pretendia com essa prática, ela me explicou que ela não gostaria de viver no Brasil porque aqui ela estaria sozinha. Ela não sabe falar a língua do país, ela ainda tem 17 anos, ela sente muita falta da família dela e ela gostaria de viver ao lado da família. Ela quer fazer parte daquele núcleo familiar. Ela só abandonou aquelas pessoas temporariamente porque ela precisava resolver essa marca, ela precisava carregar no corpo essa marca para poder voltar e fazer parte desse núcleo, dessa família que ela tanto preza. Ela não tinha o interesse de recomeçar uma vida longe dessas pessoas, de recomeçar uma vida estando no Brasil, sozinha, e buscando esse recomeço. E aí, é a grande pergunta que fica, né? Apesar de ser um clássico, né, do refúgio, apesar dessa mulher ter o direito, né, reconhecido de solicitar refúgio, esse não era o interesse primordial dela, que veio ao Brasil apenas na tentativa de fazer a cirurgia para logo depois retornar ao seu país de origem. O que ela estava evitando era o tipo, era a forma com que aquela cirurgia seria feita no seu país de origem. Esse é um primeiro caso que eu queria colocar para a gente conseguir debater depois um pouco sobre essa condição. mas esse caso nos traz uma reflexão importante que é a reflexão sobre o multiculturalismo e a reflexão sobre os diferentes direitos, né, que a gente, as diferentes convenções que existem. Então, ao mesmo tempo que temos convenções internacionais que determinam que a mutilação genital, por exemplo, é uma grave violação dos direitos da mulher, o que de fato é e o que de fato não pode ser flexibilizado é um estandarte mínimo de proteção que não pode ser flexibilizado, mas ao mesmo tempo nós temos outras convenções como a convenção mais moderna que é de respeito à diversidade cultural. E aí a gente coloca, de fato, uma distinção. Então, assim, quais são, quais devem ser os pesos atribuídos a cada uma dessas convenções quando estamos falando em respeitar a dignidade, respeitar a cultura de uma determinada pessoa. Quando um país, ele se coloca na posição de ser um país de acolhida para refugiados, invariavelmente questões como essa vão aparecer porque estamos aí nesse intercâmbio de culturas, frequentando e convivendo com pessoas que pensam e que construíram uma vida com base em uma cultura completamente diferente. Um segundo caso que eu queria trazer para vocês antes da gente fazer as perguntas do dia de hoje, é um caso que foi também, que também aconteceu no Brasil, que é um caso de um sírio. Chegou a Brasil, obviamente, por conta da situação do conflito armado no país dele, guerra essa que já está entrando no seu sexto ano consecutivo de conflito. Então, esse sírio chegou no Brasil também muito através da política vanguardista brasileira sobre a resolução que concede o visto humanitário aos sírios, ou seja, os sírios que chegam aqui, eles vêm através desse processo facilitado, desse processo de obtenção de visto facilitado, flexibilizado em razão da flagrante notoriedade do conflito, o que a gente já estudou na última aula. Então, o sírio que estava aqui no Brasil fez a solicitação de reunião familiar. Então, o que é isso? A reunião familiar é um direito que está previsto na lei nacional brasileira, logo no seu começo, é um direito da pessoa refugiada trazer para viver consigo, para viver no país de acolhida os seus ascendentes, os seus descendentes e o seu cônjuge ou os seus cônjuges. E aí reside o problema, porque o sírio queria trazer ao Brasil suas duas esposas, sendo que ele era regularmente casado com as duas esposas, ele que era da religião islâmica teria o direito de viver um núcleo dentro de uma célula ali poligâmica. Então, ele tinha duas esposas e ele queria trazer as duas para o Brasil para morar com ele aqui. E num primeiro momento foi colocado para ele que ele não poderia fazer esse pedido porque o Brasil só reconhece os casamentos monogâmicos, então o Brasil só conheceria, só reconheceria o vínculo matrimonial que ele estabeleceu com uma dessas mulheres, com a primeira mulher. O vínculo estabelecido com a segunda mulher não poderia ser aceito pelo Brasil e ele não poderia então trazer as duas, ele teria que trazer só a primeira, escolher e trazer só uma dentro desse direito à reunião familiar. O que aconteceu na prática foi que quando a gente conseguiu fazer essa escuta que eu digo que é uma escuta mais aguçada para você tentar de fato entender e compreender o que motiva aquela pessoa a pedir determinado ou a exigir determinado direito a gente conseguiu entender que esse sírio ele não tinha outra solução ele não tinha outra escolha. O que ele colocou para a gente de uma forma muito clara foi eu não posso escolher uma entre as minhas duas mulheres eu assumi um compromisso não só um compromisso civil mas eu assumi um compromisso religioso para com a minha religião para com a minha fé de proteger as duas igualmente tudo que eu concedo a uma eu também devo dar a outra eu não posso fazer escolhas eu não posso fazer diferença então como vocês querem que eu proteja uma delas e deixe a outra para morrer sozinha na guerra da síria essa defesa que ele fez foi aceita pelo governo brasileiro que ao analisar o caso dele então concedeu o direito a reunião familiar às duas esposas e as duas vieram ao Brasil na condição de esposas então são duas duas cônjuges que hoje vivem dentro dessa célula poligâmica digamos assim que no Brasil temos então essa exceção que abrimos essa exceção em nome então da diversidade cultural em nome do direito que esse homem tinha de ter o seu respeito e a sua cultura respeitada no país então falando já desses dois casos concretos que são os casos que eu coloco para uma reflexão nesse momento eu chamo a nossa primeira pergunta do aluno que vai participar aqui conosco na aula do saber direito como saber se um solicitante de refúgio está dizendo a verdade em seu depoimento bom essa pergunta ela envolve um pouco a aula que a gente falava sobre o processo administrativo que acontece para a concessão do direito ao refúgio né analisávamos quando falávamos nessa aula a gente partiu da ideia de perceber que existem dois momentos duas entrevistas que são feitas com esse solicitante de refúgio uma entrevista feita pela sociedade civil e uma segunda entrevista feita por um membro um membro oficial do governo federal mais especificamente do ministério da justiça então nessa situação a história é narrada e o Brasil ele adota a ele adota a classificação da autodeclaração o que que significa significa que a pessoa narra a sua história né ela é protagonista da sua história então portanto ela narra a sua história com a maior riqueza de detalhes que for possível a gente sabe que muitas vezes uma pessoa que está sob o impacto direto de uma pressão de uma situação de pânico de uma situação de terror dessa magnitude a gente sabe que muitas vezes essa pessoa passa por espasmos mentais que não não é não é raro de encontrar algumas histórias que não se encaixam muito bem porque essa pessoa não tem plena noção ela não consegue guardar ela não consegue reter por conta do estresse do estresse pós-traumático né ela não consegue reter muito bem as datas ou os detalhes precisos daquela situação de medo que ela viveu e que foi a situação que deu origem ao começo do deslocamento que ela fez então a gente sabe que isso às vezes pode acontecer em uma narrativa fazendo com que a narrativa fique um pouco desconexa mas também tem que existir a sensibilidade do entrevistador para entender que aquela pessoa está sim passando por um processo de uma recuperação pós-traumática que aquela pessoa foi marcada duramente por fatos que aconteceram na vida dela e tentar da melhor forma possível e chegando através de perguntas sensíveis através de perguntas que reconstruam o histórico dessa pessoa a vida dessa pessoa os traumas vividos isso tudo de uma forma muito delicada e tomando sobretudo cuidado para não causar novas violências aquela pessoa naquela situação então é dentro desse ambiente que esse depoimento dela vai ser coletado para depois ser analisado e essa análise acontece no momento posterior quando os organismos eles vão produzir os seus relatórios os seus relatórios de elegibilidade ou seja de entender se aquela pessoa é elegível a ser um refugiado ou não e essa situação acontece de uma forma comparativa então eu vou pegar o depoimento que aquela pessoa me trouxe e eu vou comparar eu vou verificar a credibilidade daquela história comparando com a situação real que acontece naquele país de origem então muitas pesquisas são feitas para embasar um relatório desse tanto o relatório da sociedade civil quanto o relatório oficial do governo federal essas entrevistas elas são feitas dentro obviamente do sigilo que a gente já falou aqui durante as aulas e elas são feitas também dentro desse laço de confiança que faz com que a pessoa se sinta à vontade para narrar sua história com detalhes porque são esses detalhes que vão ser úteis numa análise de contexto numa análise conjectural então a gente vai passar a analisar os relatórios internacionais os relatórios das organizações que de fato presenciam e que de fato estão no terreno que de fato estão próximas àquelas violações então a gente tem muitas equipes de organizações humanitárias que hoje trabalham em Angola trabalham na Nigéria trabalham na Síria no Líbano em diferentes países no Sudão do Sul na República Democrática do Congo países que de fato apresentam uma situação de conflito já histórica então a gente vai fazer uso desses dados que nos são trazidos através dessas organizações internacionais e através dos seus relatórios das suas declarações para embasar e para verificar se a perseguição narrada por aquele solicitante se aquela perseguição de fato faz sentido quando analisamos o histórico e analisamos a postura que aquele país vem assumindo no cenário internacional então essa avaliação é uma avaliação que depende muito de cada situação mas que existem limitadores de cada interpretação porque o refúgio ele não é discricionário isso é importante dizer o refúgio ele é um direito então quando a pessoa se enquadra nas cláusulas de inclusão que são aquelas cláusulas que a gente já estudou na nossa primeira aula o país ele tem a obrigação de conceder o status de refugiado não estamos falando aqui de um ato discricionário estamos falando de um direito estamos falando que essa pessoa tem o direito a ser protegida e que esse país de acolhida assumiu a obrigação a responsabilidade de proteger essa pessoa em seu território e a gente sabe que o Brasil ainda é um país que assume uma posição progressista nesse processo de análise de credibilidade dos discursos das narrativas e de perseguição e isso não acontece da mesma forma em outros países como por exemplo a gente falava na última aula da situação da população LGBTI que é uma população criminalizada em mais de 76 países do mundo então são 76 países que de uma forma ou de outra acabam por criminalizar uma orientação sexual e forçar que essa pessoa caso ela deseje ela queira de fato expressar a sua orientação sexual ela vai precisar sair e se ausentar do país porque caso contrário ou ela vai ser presa ou ela vai ser condenada a uma pena de morte ou ela vai viver eternamente escondida no seu próprio país então a gente sabe que é uma população é extremamente delicada e portanto essa entrevista no Brasil ela é feita também de forma autodeclaratória então a pessoa se sente à vontade é preciso criar esse ambiente de confiança para que ela narre e expresse a perseguição que ela sofria nesse caso uma perseguição por homofobia mas nem todos os países assumem essa mesma postura então quando vamos analisar o recebimento de solicitações de refúgio por perseguição motivada por homofobia em outros países a gente pode inclusive se chocar muitas vezes pela prática de outros países como a Inglaterra por exemplo que é um país que muitas vezes aparece com boas práticas mas que nesse ponto específico não é um exemplo a ser seguido e por que que eu digo isso? na Inglaterra a gente tem uma situação onde a pessoa narra o seu histórico de perseguição por homofobia mas isso não é suficiente essa pessoa vai precisar ser submetida a testes que comprovem na prática que está de fato falando a verdade ou seja que de fato é homossexual e esses testes eles acontecem exatamente dentro de uma perspectiva de causar novas violações aos direitos humanos desse solicitante de refúgio porque mais uma vez eu vou estar fazendo com que ele passe por um constrangimento e uma humilhação perante os órgãos oficiais do país para que ele consiga então o status de refugiado então na Inglaterra a forma de se comprovar a sexualidade de alguém ele para se comprovar a sexualidade de alguém eles colocam o solicitante de refúgio dentro de uma sala reservada onde ele fica ali sozinho e ele fica sendo submetido a estímulos visuais pornográficos então a depender da cena que ele está presenciando é medido o nível de excitação do solicitante de refúgio caso ele responda de forma a se excitar com determinada cena aquilo fica então definido que ele é homossexual ou não é homossexual uma outra situação é que ele também é obrigado a preencher alguns formulários e alguns questionários que perguntam por exemplo a sua banda favorita a sua cor favorita a sua música o seu filme favoritos e isso seria suficiente né apesar de estereotipado o meu ponto de vista mas seria suficiente para determinar que aquela pessoa estaria falando a verdade que é homossexual ou se estaria mentindo para se aproveitar dessa situação então infelizmente esse cenário inglês não é um cenário ideal quando estamos falando em preservar a dignidade da pessoa né a gente está falando aqui essa prática é uma prática extremamente violadora e extremamente vexatória então nesse ponto de vista podemos dizer que o Brasil ainda é um país progressista um país vanguardista nesse caso por aceitar e por entender que a narrativa daquela pessoa é suficiente para formar o seu pedido para fundamentar o seu pedido de refúgio no Brasil dito isso sobre o processo então como chegamos de fato a aferir a credibilidade da história de um solicitante de refúgio no seu pedido de proteção no Brasil eu passo então para escutar a segunda pergunta da aula de hoje que é formulada por um outro aluno que se interessou no tema do direito internacional dos refugiados como não desrespeitar a cultura daqueles que estão chegando no Brasil em nome do multiculturalismo bom essa é uma pergunta muito difícil no estudo de caso que eu falei os dois primeiros casos que a gente mencionou nessa aula eu trouxe um pouco dessa questão de você tentar abordar diferentes perspectivas que te levam a diferentes conclusões sobre o que é direitos humanos sobre qual é a proteção aplicável e isso vai acontecer em diferentes regiões em diferentes países aqui no Brasil nós temos o nosso próprio arcabouço nós temos a nossa própria conjuntura então como eu disse a gente tem parâmetros mínimos de garantias de direitos e sobretudo aí falando especificamente dos direitos da mulher nós temos garantias e estándares que não podem ser flexibilizados então a gente não vai falar em relativizar o dano em relativizar essas violações que de fato são consideradas graves violações do direito da mulher e portanto graves violações aos direitos humanos então esse não é o nosso objetivo a gente não quer flexibilizar esse patamar mas ao mesmo tempo é importante que a gente compreenda e que a gente olhe para as diferentes posturas para as diferentes culturas e que tente entender um pouco como é que essas diferentes comunidades enxergam esses direitos e como se comportam em relação a esses direitos porque afinal de contas os direitos humanos eles nasceram dentro de uma perspectiva universalista então a gente cria os direitos humanos e cria uma codificação digamos assim a gente cria ali através da declaração universal dos direitos humanos que aparece no pós-guerra no fim da segunda guerra mundial então a gente assina essa declaração em Paris ali motivado muito pelas barbares que aconteceram durante a segunda guerra e isso nos leva a um patamar de tentar um direito tentar criar um sistema de direitos humanos que seja universal ou seja o objetivo é que fosse aplicado nos quatro cantos do mundo mas a gente sabe que muitos países além de simplesmente não terem depois ratificado e não serem signatários das convenções que se sucederam nas proteções a grupos específicos aí como por exemplo as mulheres ou os refugiados a gente sabe que existem alguns países que não chegaram a ratificar esses textos mas a gente também sabe que tem países que não foram chamados para participar da discussão desses direitos e que foram excluídos de todo esse processo de construção essa exclusão acaba tendo um efeito muito prático que é a não universalidade dos direitos humanos apesar de terem sido criados para serem universais na prática a gente ainda não conseguiu fazer com que todos os países aplicassem e aplicassem no mesmo grau aplicassem com a mesma intensidade os direitos humanos em seu território então hoje em dia a gente vai ter sim diferentes perspectivas e diferentes culturas que olham para os textos normativos cada um dentro da sua ótica então a gente ainda não consegue alcançar um patamar que seria esse patamar da universalidade e eu falava um pouco tempo atrás sobre a declaração também da Organização das Nações Unidas sobre a diversidade cultural e sobre a necessidade de respeito à diversidade cultural então obviamente que aqui a gente está falando de respeitar a dignidade cultural a diversidade cultural mas obviamente dentro dos preceitos anteriormente estabelecidos pela própria Organização das Nações Unidas e também pelos regimes regionais de proteção aos direitos humanos então a gente não pode considerar como sendo diversidade cultural direitos ou práticas que machuquem diretamente outras outras convenções que vieram anteriormente prever as proteções específicas a grupos vulneráveis então eu diria que precisamos sim de um patamar de respeito precisamos de um patamar de tolerância precisamos compreender essas pessoas que chegam aqui precisamos ter essa audição aguçada para entender e captar a mensagem que muitas vezes não vem de uma forma clara tanto pela dificuldade com a língua quanto por outras dificuldades encontradas durante o processo de integração no Brasil então precisamos estar atentos mas também não podemos relativizar não podemos flexibilizar os nossos estándares mínimos de proteção aos direitos humanos aos direitos das mulheres e aos direitos de outros grupos vulneráveis que eventualmente sejam colocados nessa situação e que cheguem ao Brasil pedindo refúgio então são situações muito complicadas eu pensei da gente falar aqui nesse momento então antes da terceira pergunta de um terceiro caso que eu trago para análise de vocês então primeiro a gente falou sobre o caso da menina togolesa que veio ao Brasil buscando uma cirurgia de extirpação de clitóris por ser um desejo mesmo dela ali dentro do que ela entendia enquanto pertencimento social depois a gente passou para uma análise de caso para falar sobre a existência de uma célula poligâmica dentro do regime monogâmico brasileiro quando o Brasil aceitou e o Brasil reconheceu o direito de um refugiado sírio de trazer as suas duas esposas que estavam na Síria e portanto que estavam em perigo de vida para viverem com ele dentro do direito à reunião familiar que é um direito do refugiado previsto tanto na convenção quanto na lei brasileira um terceiro estudo de caso que eu proponho para essa aula de hoje é a gente analisar um caso específico de o que chamamos de criança soldado então muitas vezes a gente já viu alguns documentários ou já leu ou já teve contato com essa perspectiva do que a gente chama de criança soldado a criança soldado é uma criança que foi captada ou sequestrada muitas vezes ainda muito jovem ainda muito pequeno para batalhar e para entrar numa linha de frente de combate de alguma organização criminosa de algum grupo armado alguma milícia que atue ali na região do país de origem do país de pertencimento dessa criança em geral essas crianças são crianças que já foram marcadas pelo conflito porque são crianças que já perderam os pais ou que já perderam a noção de pertencimento já não se reconhecem mais naquele espaço e estão portanto numa situação de extrema vulnerabilidade e completamente expostas ao conflito e obviamente que representam ali uma presa fácil para os contrabandistas de pessoas para os traficantes de pessoas e para as organizações criminosas que precisam de mão de obra para alimentar a sua guerra então a gente sabe que uma guerra não é feita só de armas mas também de pessoas então ao longo dos anos do conflito muitos combatentes vão morrendo e eles precisam ser substituídos e essa substituição em muitos países ainda acontece usando a mão de obra infantil o que é também assim como as outras violações que a gente trabalhou até agora também é uma situação que precisa ser emergencialmente erradicada então também representa uma grave violação dos direitos da criança portanto dos direitos humanos então um caso prático que eu trago é de uma criança soldado que foi capturada ainda com 5 anos de idade foi capturada e passou a conviver dentro do acampamento junto com os guerrilheiros junto com os combatentes ali que tinham a sua a sua causa digamos assim para lutar e essa criança cresceu dentro desse ambiente ou seja ela não conhece ela desconhece qualquer outra realidade que não seja a realidade da dor a realidade da guerra a realidade do conflito ela cresceu em um acampamento ela cresceu presenciando todo tipo de brutalidade todo tipo de crime ela presenciou ela testemunhou tanto estupros quanto homicídios quanto práticas de tortura então ao longo dos anos normalmente isso foi se tornando uma situação banal ela não conseguia ter a noção real da gravidade daqueles atos já que ela desconhece uma vida que não envolva aquele tipo de violência e durante muito tempo ela viveu dentro dessa precária situação né vivendo sem ter a menor noção de o que é que ela estava ali presenciando e da gravidade dos atos que ela estava presenciando aos 17 anos já cansado daquela vida e querendo conhecer coisas diferentes para além do acampamento ele decidiu fugir do acampamento e fugiu a pé até chegar na cidade mais próxima onde foi pedir ajuda da polícia local então a gente pensa que a polícia poderia ser uma instituição que garantisse os direitos né desse adolescente na época e protegesse ele contra exatamente o grupo do qual ele tinha fugido mas não foi isso que aconteceu na prática na prática a polícia sem saber lidar com aquele jovem acabou devolvendo ele para o próprio acampamento então ele voltou ele regressou ao acampamento de onde ele quase nunca tinha saído e ele sofreu todo tipo de punição das mais duras das mais brutas até ser amarrado completamente nu e com o corpo cheio de mel numa árvore para ser picado e ser ali infectado por todo tipo de inseto de mosquito que vivia naquela localidade naquele acampamento então ele passou por punições muito duras né para aprender a não mais fugir e passou a conviver novamente dentro daquele acampamento com aquelas pessoas um dia quando fazia uma uma intervenção né da guerrilha fora do acampamento resolveu novamente fugir e dessa vez foi a pé passou dias e dias fugindo conseguiu ajuda e finalmente conseguiu chegar no Brasil chegando no Brasil veio pedir refúgio conseguiu entender a situação um pouco o que tinha acontecido e entendeu que o refúgio seria então um instituto que poderia ajudá-lo nessa condição que poderia ajudá-lo a ter a proteção que ele precisava já que ele não queria mais voltar a viver aquela vida não queria mais ter que regressar ao acampamento de onde saiu e começando o processo de refúgio no Brasil a gente percebeu durante as aulas que a gente tem aqueles critérios de perseguição e aqueles critérios são critérios objetivos critérios subjetivos que definem um conjunto aí de cláusulas de inclusão inclusão então a gente pode dizer que esse menino soldado ele cumpria as cláusulas de inclusão porque ele de fato sofria uma perseguição se ele fosse pego novamente por esse grupo do qual ele era dissidente ele certamente iria morrer e ele de fato nunca pôde gozar de uma vida em liberdade ele sempre teve os atos determinados por uma organização criminosa que ele não queria mais pertencer então ele cumpria de fato os critérios de inclusão para pedir refúgio no Brasil porém o caso dele foi negado e ele não foi reconhecido refugiado porque além das cláusulas de inclusão a gente também tem na legislação as cláusulas de exclusão ou seja eu incluo porque você preenche os requisitos que determinam que você merece a proteção do refúgio mas logo na sequência eu excluo você dessa perspectiva porque apesar de ter os critérios apesar de cumprir com os critérios legais você não é merecedor de receber o status de refugiado e esse critério de merecimento ele fica muito claro quando a gente analisa a lei que eu vou aproveitar para ler especificamente o parágrafo que fala da exclusão que é o artigo terceiro da lei 9474 que a gente já mencionou algumas vezes nessa semana durante o nosso curso então o artigo terceiro ele fala que não se beneficiarão da condição de refugiado os indivíduos que já tenham algum tipo de proteção não é verdade porque se eles já são protegidos de alguma outra forma eles não necessitariam da proteção específica do refúgio mas além disso também as pessoas que tenham cometido crime contra a paz crime de guerra crime contra a humanidade crime hediondo ou participado de atos terroristas ou tráfico de drogas o tráfico de drogas aqui ele entra especificamente na lei brasileira o tráfico de drogas ele não está previsto na convenção internacional quando a gente traz a convenção internacional para dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro a gente inclui a questão do tráfico de drogas e isso faz parte de um grande questionamento da própria sociedade civil e de acadêmicos da matéria por entenderem que o tráfico de drogas não deveria estar aqui nessa condição e com essa capacidade de excluir o merecimento de uma pessoa a condição de refugiado mas aqui a gente pode ver que fica claro as pessoas que não merecem esse estatuto ou seja pessoas que tenham cometido algum tipo de crime crime contra a paz crime contra a guerra e os próprios atos terroristas e no último parágrafo a gente tem também que são excluídas as pessoas consideradas culpadas de atos contrários aos fins e aos princípios das nações unidas então aí também a gente vai amarrar isso junto com os princípios das próprias nações unidas que são os princípios que priorizam a salvaguarda dos direitos humanos então nesse caso o Brasil determinou que esse menino teria cometido atos de guerra e atos contra os direitos humanos nesse contexto atos de terrorismo e que portanto ele não era merecedor da condição de refugiado no Brasil o meu questionamento vem um pouco além da questão apenas de narrar e de dizer o que aconteceu com esse caso específico a minha questão é de fato fazer uma análise e propor que vocês façam uma análise se essa decisão foi uma decisão acertada do governo brasileiro ou não porque eu digo isso obviamente as cláusulas de exclusão elas existem por uma razão que é preservar a segurança do país que recebe o refugiado afinal de contas nossas portas nossas fronteiras devem estar abertas para acolher essas pessoas que precisam de ajuda mas a gente está justamente criando um cenário de proteção dessas pessoas e não um cenário onde a gente receba pessoas que vão de fato instaurar problemas aqui dentro esse não é o objetivo e isso fica claro na letra da lei não vamos acolher pessoas que tenham cometido algum tipo de crime ou algum tipo de ato terrorista e que obviamente esses atos e esses crimes devem estar comprovados devem ter sido feito uma investigação internacional e a gente deve ter acesso a comprovação da autoria desses fatos para negar refúgio a alguma pessoa a Polícia Federal é a organização responsável por fazer o levantamento dessa ficha das pessoas que precisam de refúgio e que pedem refúgio no Brasil então a Polícia Federal faz essa análise da vida de cada um deles e também autoriza ou não a concessão do refúgio mas a minha questão em relação ao caso que trabalhamos aqui o caso do menino soldado é um pouquinho além apenas da cláusula de exclusão com a qual eu concordo eu entendo que a gente também deveria ser feito deveria ter sido feita uma análise sobre a capacidade de compreensão desse menino considerando que ele foi sequestrado aos 5 anos de idade a gente pode determinar que esses atos que ele cometeu não foram atos de fato datos da sua vontade mas sim atos que ele foi constrangido que ele foi obrigado a fazer justamente porque estava sequestrado e estava na posse de uma organização criminosa caso ele não cometesse os atos que ele precisava fazer naquele momento ele também seria morto ou seria submetido a condições indignas como acabou acontecendo na primeira tentativa de fuga que ele fez então as tentativas de fuga aconteceram o que demonstrava que ele não queria participar daquele universo ele não colaborava principiologicamente ideologicamente ele não fazia parte daquela filosofia ele queria sair daquele sistema mas ele também pode ser considerado como uma vítima dessa situação uma pessoa que foi sequestrada muito jovem que estava exposta muito jovem e que foi machucada que foi maltratada por uma série de violações que aconteceram em sua vida então essa é uma forma de analisar esse caso e eu deixo essa reflexão para vocês enquanto isso eu aproveito para chamar a terceira pergunta da nossa aula até que ponto podemos flexibilizar os direitos humanos em nome do multiculturalismo bom então acho que essa pergunta ao longo da conversa que a gente teve aqui no dia de hoje ela já foi um pouco respondida como eu disse a gente tem aí estándares mínimos que não podem ser flexibilizados como o caso por exemplo da mutilação genital que não pode ser tolerada no Brasil em respeito ao multiculturalismo em respeito a cultura de outra pessoa afinal de contas estamos falando de uma violação que é reconhecida pelo nosso país existem outras situações que a gente poderia também trabalhar aqui e que de repente dariam ensejo a uma flexibilização como é o caso por exemplo do uso de véus e do uso de burcas então a gente sabe que muitas mulheres que chegam no nosso país são mulheres que pertencem a religiões onde elas não podem mostrar os cabelos então muitas vezes elas precisam fazer o uso de véus e esses véus muitas vezes eles servem essas mulheres se sentem protegidas na fala delas aparece muito a frase que diz que elas se sentem bem e que elas se sentem protegidas e não se sentem obrigadas a usar é de fato um desejo da própria mulher de fazer uso do véu e esse véu determina de fato uma religião de pertencimento porque o véu ele é usado por mulheres islâmicas e ele deve ser então respeitado dentro de uma perspectiva de liberdade religiosa já que a liberdade religiosa ela vem na nossa constituição federal de uma forma muito muito forte e ela tem que ser respeitada enquanto um preceito constitucional no Brasil outros países colocaram isso em xeque como por exemplo a França que em 2008 2009 acabou proibindo o uso do véu em meninas e mulheres que frequentassem as escolas públicas francesas então elas não poderiam mais fazer uso do véu quando estivessem dentro das instituições de ensino públicas porque a França não reconhece o uso desse desse véu e não reconheceria não permitiria que essas mulheres fizessem uso e a pergunta que fica é se de fato isso não é um desrespeito a cultura daquela mulher que quer por opção fazer uso daquele instrumento então essas são algumas das reflexões que a gente trouxe pro dia de hoje nessa nossa quarta aula sobre direito internacional dos refugiados algumas questões foram colocadas e de propósito não foram respondidas na esperança de motivar um debate junto com você que é o nosso telespectador que está acompanhando a nossa série de aulas então por favor participem no fim de semana a gente vai ter um debate algumas dessas questões também podem ser abordadas e hoje a gente trabalhou aqui a perspectiva de um multiculturalismo no sentido de respeitar diferentes culturas e ter uma audição aguçada para entender e compreender as diferentes culturas e as diferentes pessoas que chegam no Brasil pedindo refúgio então além disso a gente também estudou um pouquinho da nossa legislação quando a gente falou sobre as cláusulas de inclusão e as cláusulas de exclusão então quais são as cláusulas capazes de retirar a condição de refugiado de uma pessoa de determinar que essa pessoa não é merecedora da condição de refugiado no Brasil analisamos isso na legislação e analisamos três casos concretos o caso do menino soldado que fugiu de um acampamento que havia sido sequestrado muito jovem o caso também do sírio que veio ao Brasil e que pediu o direito a reunião familiar para trazer duas esposas e portanto com elas formaram uma célula poligâmica dentro do Brasil que é um país reconhecidamente monogâmico e também o caso da menina togolesa que veio ao Brasil não em busca de refúgio mas em busca de fazer uma cirurgia que na sua concepção na sua cabeça era uma cirurgia plástica para a exerpação do clitóris porque ela queria regressar ao seu país de origem e ela precisava carregar com ela essa marca essa marca corporal essa marca de pertencimento então diante desses três casos a gente determinou alguns padrões mínimos determinou que o Brasil a gente tem alguns padrões de direitos humanos que não podem ser flexibilizados em nome de respeitar outras culturas mas também deixamos aí aberto para que além desses padrões que são padrões inflexíveis a gente tem aí uma gama de direitos que de repente a gente precisa repensar em nome da diversidade cultural em nome da tolerância e do respeito ao próximo e com isso a gente encerra a nossa quarta aula do saber direito sobre direito internacional dos refugiados e a gente volta amanhã para nossa quinta e última aula sobre esse assunto muito obrigado e nos vemos amanhã ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí 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 e aí